Música Oi minha gente, eu estou aqui no Félix Estúdio Digital em Solânia, Paraíba para a gravação do primeiro CD do Ministério de Louvor da Assembleia de Deus de Mari também aqui na Paraíba e eu estou aqui com o músico Rodrigo Rickley e com o produtor musical Jeremias Félix eles estão fazendo aqui um trabalho belíssimo onde eles estão gravando algumas canções desse primeiro CD do Ministério após alguns irmãos da igreja cobrarem tanto esse CD enfim, vocês vão ter aqui conosco, vão conferir conosco que esse CD está maravilhoso, vocês não perdem por esperar um abraço a todo mundo eu tenho o maior prazer de eles gravarem uma canção minha chamada Eu Estou Aqui, confira conosco Música 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 Mas quando acordei e vi que era o sonho eu senti uma dor que não tinha tamanho em saber que o mundo está como está Música 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 Pra acabar com tudo, tudo, o mal que existe desse mundo Pra arrebatar os que são seus, foi assim que ele prometeu Pra acabar com tudo, tudo, o mal que existe desse mundo Pra arrebatar os que são seus, foi assim que ele prometeu Pra arrebatar os que são seus, foi assim que ele prometeu Pra arrebatar os que são seus, foi assim que ele prometeu Pra arrebatar os que são seus, foi assim que ele prometeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí